Junte-se ao combate e seja uma lenda. Ajuda demais o canal a crescer e sem mais delongas. Bora pro vídeo! E, bom galera, é o seguinte daqui então, o novo Diamante Royale que acabou de liberar aqui pra gente. Como eu já havia trazido aí de maneira antecipada pra vocês, esse aqui é o pacote Quebra Nozes, o novo Diamante Royale que tá disponível aqui pra gente no Free Fire. Então ele vai ficar aí em torno de 21 dias que você tem aí esse tempo pra tá tentando coletar essa skin. Eu tenho alguns tickets aqui de Diamante Royale, tô com um Lucky de 36, então vamos tentar aqui coletar a skin juntos, né? Então vamos dar uns giros aqui, vamos ver o que a gente consegue coletar. Vamos logo de 10 giros aqui, vamos ver. Tá aí, não conseguimos nada demais, vamos dar um OK aqui. Já vamos abrir essas caixas do lado. Estilhaço. Fragmentos aí. Vamos dar um OK. Mais 11 giros aqui, vamos ver o que a gente ganha. Mais uma vez, nada demais. Vamos dar um OK aqui. Lucky de 58. Lembrando, né, que pra você tá coletando essa skin aqui, é aconselhável o seu Lucky aí tá de 90 e poucos, 100, 100 e poucos, né? Pra você ter mais chance de conseguir coletar. Vamos dar mais 11 giros aqui, vamos ver o que a gente consegue. Aí, nada demais. Vamos dar um OK aqui. Vamos abrir essa caixa. Vamos dar um OK. Tenho mais um ticket aqui, então vamos dar mais um giro aqui, vamos ver se dessa vez a gente pega. Fragmentos de personagem. E tá aí então, gastei aí em torno de 30, 30 e poucos tickets e não consegui coletar a skin do Diamante Royale. Então agora vamos tá girando o novo Ouro Royale aqui, vamos ver se a gente consegue coletar. E bom galera, esse aqui então é o novo Ouro Royale que tá disponível aqui pra gente no Free Fire, né? Pacote de buas em bermuda e eu já tinha trazido aí de maneira antecipada aí pra vocês, né? Que seria esse pacote. Então tá aqui, né? O novo Ouro Royale que tá disponível aqui pra gente no Free Fire. Então vou dar alguns giros aqui junto com vocês, vamos ver quanto a gente vai gastar pra tá coletando. Tô com 48 de Luck, tenho 194 tickets de Ouro Royale. Então vamos girar aqui, vamos ver quantos tickets a gente vai gastar, se tá fácil, se tá difícil pra tá coletando essa skin aqui, né? Pacote de buas em bermuda. Então vamos dar logo 11 giros aqui, vamos ver o que a gente consegue coletar. Vamos ver. Nada demais, vamos dar mais 10 giros aqui, vamos ver o que a gente ganha. Nada demais, vamos dar um ok aqui. Vamos coletar essas caixas do lado aqui. Mais um ticket. Outro ticket aqui, vamos abrir essa caixa também. Outro ticket. Então já conseguimos mais alguns tickets aqui. Vamos dar mais 11 giros aqui, vamos ver quanto a gente consegue. Aí, nada demais, apenas itens temporários. Mais 10 giros aqui, vamos ver. Nada demais. Já tô com um Luck aqui de 92, então é aconselhável você tá com um Luck aí de mais de 100, né? Pra você tá conseguindo coletar 90, 100, aí você já tem grandes chances de tá coletando a skin. Então vamos dar mais 11 giros aqui, vamos ver se dessa vez a gente consegue. Isso aí, nada demais, apenas skins temporários. Vamos dar um ok aqui. Já tô com um Luck aí de 103. Tem um giro grátis aqui, vamos tirar, vamos ver. Nada demais. Mais 11 giros aqui, vamos ver o que a gente consegue. Nada demais, apenas skins temporários, né? Então já foram aí em torno de 50 tickets e ainda não consegui pegar a skin. Vamos dar mais 11 giros aqui, vamos ver. Será que agora vem? Nada demais por enquanto. Mais 11 giros aqui, vamos ver. Nada demais. Vamos dar um giro aqui. Luck de 137 tá bem alto. O meu Luck, já tô com 3 estrelinhas ali, né? Então vamos ver se agora, nesses próximos giros aqui, a gente consegue tá coletando. Ainda tenho 118 tickets de ouro royale. Vamos girar aqui. Vamos ver. Nada demais. Vamos dar um ok aqui. 148 de Luck. Mais 11 giros aqui. Vamos ver agora se dessa vez vem. Nada demais. Vamos dar um ok aqui. Mais 11 giros. Nada demais. 170 de Luck. Ainda não consegui coletar a skin. Essa aqui tá difícil, né? Pelo jeito, tá bem difícil de tá coletando aí. Já foi quase 100 tickets e ainda não consegui pegar a skin. Vamos girar aqui mais uma vez. Nada demais. Mais um giro aqui. Vamos ver. Apenas itens temporários. E tá aqui, né? Pacote de boas em bermuda. Vamos abrir aqui. Conseguimos aqui, então, né? O pacote de boas em bermuda. Então tá aqui. Pacote completo aqui, né? A skin feminina aí. Já tinha mostrado pra vocês como pegar a masculina, né? Dessa versão aqui de boas em bermuda. Tem a masculina. Já mostrei como pegar. E agora a gente pegou a feminina. Então vamos dar um ok aqui. Conseguimos coletar. Então a skin aí, nós estamos aí em torno de 110, 120 tickets de ouro royale pra tá conseguindo coletar. Então deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês gostaram, né? Dessas skins aqui. Tanto a do diamante royale como a do ouro royale. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários sobre essa skin. Se vocês gostaram, né? Dessas skins. E também deixa aí nos comentários quantos tickets, né? Quantos giros vocês deram aqui pra tá conseguindo coletar essas skins, né? Tanto a do ouro royale como a do diamante royale. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E também quantos tickets, né? Vocês gastaram aí pra tá conseguindo coletar as skins. E bom galera, hoje foi esse então. Só pra tá testando aqui o novo diamante royale. E também o novo ouro royale aqui junto com vocês. E tá coletando essa skin aqui. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou!